Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, vou estar mostrando aí um cesto multiuso que eu fiz. Pode ser usado para várias utilidades, tá, meus amigos? No meu caso, eu vou estar usando para roupa suja. Para roupas sujas, né, que eu tiro aí da marcenaria, que está sempre com pó, né? A esposa já estava até reclamando. Do meu trabalho também, que sai bastante roupa suja, né, que o meu trabalho é bem sujo também, né? E essa é a finalidade que eu fiz esse cesto. Espero que vocês gostem desse trabalho, meus amigos. Eu fiz com bolinhas de madeira, tá? Praticamente quase todo ele de pallet, só usei um pedacinho de MDF. Não pule o vídeo, meus amigos, se você pular aí vai perder algum detalhe, que a gente fez bastante edição, senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Então a gente cortou muita coisa e daí se pular vai perder algum detalhe. E para você, meus amigos, que não são inscritos ainda no canal, né? Se inscreva, deixe seu comentário, ative o sininho, deixe aquele like também, né? E compartilhe com os amigos de vocês aí, tá bom, pessoal? E ative também, ó, o sininho. O sininho é importante aí para você não perder os vídeos que eu estou fazendo. A gente traz muitas dicas aí legais, trabalhos legais aí no canal, tá, pessoal? E futuramente a gente vai estar mostrando mais ainda. Bora lá para o vídeo? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, eu furo sempre primeiro um lado, todas elas, né? É bem rapidinho aí para estar furando, tá, meus amigos? Olha aí, ó. Eu furo um lado primeiro, faço uma demarcação onde eu quero a distância de cada bolinha, né? Daí eu furo um lado e depois a gente fura o outro aí. Bom, meus amigos, eu furo aqui e as bolinhas caem aqui dentro, tá? Para facilitar aí para a gente estar pegando as bolinhas, né? É um jeito mais fácil aí que eu achei para estar furando mais rápido. Vou tentar filmar aqui para vocês, vou cortar umas aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Vira aí, pessoal. Então, eu não preciso parar toda vez a furadeira para estar tirando a bolinha. Assim a bolinha já cai ali dentro, já prontinha, depois para a gente estar lixando elas aí, tá, meus amigos? Depois a gente vai tirar as rebarbinhas no torninho aí. Então, eu vou tirar as rebarbinhas no torninho aí. Vira, pessoal, como é que é o lixo aí, né? Às vezes, ó, o que que acontece? Algumas bolinhas elas vão ficar folgadas, ó. Então, isso aqui a gente tem que acertar o ponto certo aqui. Daí que nem eu uso um parafusinho, né? Às vezes quem for fazer umas bolinhas de madeira aí. Ó, daí a gente ajusta aqui, ó, o tamanho do parafuso. Vira aí, pessoal. Olha aí, ó. Bolinha. E vamos estar furando aqui com a broca 2,5 para estar passando o arame. Lembrando aqui, meus amigos, broca 2,5, tá? E a distância da broca até essa base aqui de 5 centímetros, tá? Vamos furar somente um lado da madeirinha. O outro lado a gente vai diminuir para 2 centímetros. Olha aí o furinho, pessoal, para vocês terem uma ideia. A gente mostra aí bem direitinho para vocês fazerem aí também. Bom, pessoal, já regulei aqui a altura que eu quero aqui de 2 centímetros, tá? E agora a gente vai estar furando aí. Como o nosso trabalho aqui vai ter 4 pezinhos, tá? Eu separei as 4 madeirinhas aqui, ó, para vocês terem uma ideia. É a parte que fica no meio aí do nosso trabalho, né, pessoal? Então, assim, ó. Então, aqui a parte de cima vai seguir o alinhamento aqui dos 5 centímetros, tá? A parte de baixo nós temos que fazer uma marcação com a caneta aqui mesmo. Fiz com a caneta mesmo aqui, ó. Para mim seguir esse alinhamento aqui tem 2 centímetros e aqui eu sigo o alinhamento aqui, ó. Não tem mistério, pessoal. Agora a gente fura aqui as 4 madeirinhas. Bom, meus amigos, vamos dar início aqui a montagem do nosso trabalho. Tá, meus amigos, vocês já viram aí eu planeando as madeirinhas, né? É madeira de pallet, tá? Então, planeando de um lado, do outro. E eu utilizo aí a espessura do pallet. Gente, aqui ficou em média aqui 1,8. A média aí da espessura, tá, pessoal? Tem umas até às vezes dá um pouquinho mais. Essa aqui deu 1,9, tá? Mas não quer dizer, tá, meus amigos? A largura aqui, meus amigos, usei 2,5. 2,5, tá? 1,8 aqui que eu falei, né? E no comprimento aqui, meus amigos, 56. 56 no comprimento. Cortei 20 madeirinhas dessas aqui e 4 que vai ser os pés aqui. Os pés ficam um pouquinho maiores, tá? Os pés ficam com 66 de comprimento. Aqui nós vamos estar usando o arame número 16, tá, meus amigos? Para esse trabalho aqui. Arame número 16, né? Então vai uma madeirinha aqui que vai servir o pé, né? As bolinhas. Eu fiz um tingimento, tá, meus amigos? Cerejeira, tá? Tingimento, anelina. Eu sempre utilizo aí alguns trabalhos. Então, meus amigos, vai um pezinho aqui de início, né? A bolinha. E aí é montar, pessoal. Seria quase tipo aí de um cachepó gigante aí, né? Uma bolinha, uma madeirinha. Tá? Então vai 5 madeirinhas aqui a cada pé que a gente vai estar colocando aí. Não é demorado para fazer, pessoal. O mais demorado é a gente estar preparando as madeirinhas aí. Depois a montagem aí é rápida até. Tá? Tá. Um pé e 5 madeirinhas. Agora a gente vai colocar o outro pé aqui. Bolinha sempre para dividir aí, né? Ó. Finalizei essa parte aqui. Vamos supor que eu quisesse fechar aqui, colocasse o arame aqui, ele ficaria aí um cachepó aí bem legal, tá, pessoal? Eu virei aqui agora ela e vou passar o arame aqui embaixo aqui com divisório aqui dos espaguetes que a gente usa, as mangueirinhas de empalhar a cadeira aí, pessoal. Para quem não conhece ainda aí, né, meus amigos, isso aqui é aquelas mangueirinhas que se empalha a cadeira. Pesquise aí no Mercado Livre, Shopee. Tem vários lugares aí que dá para comprar. E várias cores. Isso aqui dá para fazer bastante trabalho artesanal aí. As bolinhas ficaram em média aqui, meus amigos, 2 centímetros, tá? O diâmetro dela. E agora eu vou cortar, eu cortei já, né, os espaguetes aqui com 1,5. Que a gente vai fazer a divisória aqui. A gente não quer ele muito cônico. A gente quer mais aberto aqui. Aqui, lembrando, meus amigos, é 2 centímetros da ponta até o furo. Tá. Vocês verem um barulho aí no fundo. É um avião que está passando. E está trovejando. Daqui a pouco vai cair um temporal também. E assim por diante, meus amigos. Fazendo a divisória aí das madeirinhas aí, tá? Com os espaguetes, tá? Não é difícil aqui. É só ir colocando e colocando a madeirinha. Olha aí, meus amigos, como é que ficou, tá? Aí depois é só amarrar, pessoal. Vou amarrar aqui para vocês verem, ó. Vai ficar redondinho depois, tá? A questão de eu amarrar agora aqui, a gente coloca uma bolinha, né? Colocar a bolinha aqui e pega o otorame aqui, ó. E aqui, pessoal, é só pegar e amarrar, tá? O aramezinho, né? Tá? Esse acabamento a gente torce para baixo. Aqui ele está molengão ainda, tá, meus amigos? Mas depois, olha aí como é que vai ficar redondinho aí, ó. Aí depois a gente vai colocar o fundo. Agora eu vou fazer o fundo aqui. Depois a gente vai fazer a tampa aqui também. Para vocês terem uma ideia aí do diâmetro, meus amigos, como é que ficou o diâmetro da peça. Essa aqui ficou com 28 aí, ó. E meio, mais ou menos, tá? Vocês vão ter que colocar a régua por dentro. Por dentro, né, do trabalho aí. Se forem fazer, né, pessoal? Vocês vão colocar a régua ali por dentro. E vão estar achando mais ou menos a medida que vocês queiram, tá? Eu já cortei um pouquinho a mais e depois fui tirando. Bom, meus amigos, estamos quase finalizando aqui. E lembrando, pessoal, que isso aqui pode ser usado. Eu vou usar. No meu caso, é um cesto com a roupa suja, né? Mas pode ser usado aí como um cachepó gigante aí. Um cachepó grande aí, tá? Tem várias utilidades aí para guardar alguma coisa, tá, pessoal? E depois que eu acertei aqui, meus amigos, o MDF... Que nem eu coloquei MDF, mas pode estar colocando uma madeira aí, né? Deixei só um pedacinho aqui aparecendo aqui das madeirinhas, né? E a gente vai agora pinar aí do lado. Na lateral aí do... Desse trabalho aí. Finalizado aí, pessoal, a parte de baixo. Olha aí como é que ficou aí. Não sei se dá para vocês verem, tá? A gente pinou aqui na volta aí e ficou um trabalho bem legal. Meus amigos, o que dá firmeza aí no trabalho aqui é essa peça aqui, tá, pessoal? Vocês viram que ela estava bem molengona, tá? Então, o que dá firmeza é esse aqui. Aí vocês vão me perguntar se eu cortei em grau aqui. Meus amigos, eu não cortei em grau aqui. Por qual é o motivo? Aqui eu coloquei 2 centímetros de diâmetro nas bolinhas. Aqui eu coloquei 1,5. Então, deu diferença de meio centímetro aqui, né? De daqui para cá. Então, ela quase... Ela não ficou muito cônica. Ela ficou levemente aí, ó, pessoal. Tá? Então, em circunferência dela aí ficou bem legal, meus amigos. E daí não teve necessidade de eu cortar em grau essa peça. Se caso eu não tivesse colocado essas mangueirinhas aqui, ó, daí eu teria que ter dado um grau nessa peça aqui. Bom, meus amigos, como eu não tinha outro pedaço de MDF aqui grande, tá? Eu vou estar usando aqui as madeirinhas de pallet aqui. Eu planei elas aqui. Essas aqui são de pinos. Daí eu já achei mais ou menos o tamanho que eu quero aqui da circunferência aqui da tampa, né? E daí a gente vai fazer um reforcinho aqui com três madeirinhas aqui. Bom, meus amigos, eu vou estar passando cola aqui para a gente estar reforçando aí o trabalho da gente aí, né? Tá? Tá? E agora a gente coloca aqui e aperta aí as madeiras. Aqui eu vou dividir mais ou menos no olho aqui. Tá? Quem não conhece a ferramenta aqui é o magnetizador. Isso aqui vocês... Quando o parafuso não quer ficar parado, ó. Olha aí. Bom, pessoal, eu vou estar fazendo aí um pegador aí para a tampa, fazendo um torninho aqui, uma pecinha. Tá? Vamos tornear aqui. 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 Olha aí, pessoal, como é que ficou a pecinha. Tá? Eu estou sem formão para tornear, eu só tenho um formão. Eu só tenho esse formão aqui que eu inventei para fazer as rodinhas, né? E eu até tenho que fazer mais formões aí para mim fazer outros trabalhos. Fiz aí um torninho bem rapidinho. Vou estar colocando uma cola, uma cavilha ali. Tudo feito de madeira. Tudo restinho que sobra de madeira aí, pessoal. Tá? Fica bem legal aí, ó. Só deixar ele... Vamos ver como é que a gente vai deixar. Centralizar ele aqui. Ficar aqui assim mesmo. Isso aí. E depois que a cola secar, não sai mais. E aí está a nossa tampa, meus amigos. Fiz esse pegador aqui, ó, para a gente estar pegando aí, tá? Eu passei na tupi aqui, fiz um detalhezinho aqui, tá? Não precisa, não precisava, né? Mas peguei e já fiz. E o pegador aí eu fiz com cedrinho. E aqui é pinos. Tá, meus amigos? Bom, aqui é a lavanderia onde tem a máquina de lavar. Tá, pessoal? E aqui ficou o cesto aí de roupa suja aí. Tá, meus amigos? Então, a finalidade desse cesto aí é para colocar principalmente as minhas roupas aí, né? Que são muito sujas aí do pó da marcenaria e do meu trabalho aí. Tá, pessoal? Ficou bem legal esse trabalho. Tá? Olha aí. Eu tenho outro aqui, né? Que é o cesto de plástico aí. Olha aí, pessoal. Finalizei esse trabalho. Mais um projetinho bem legal aí, pessoal. Esse é um trabalho que eu fiz aí para mim. Tá, pessoal? A gente vai depois... Ainda não invernizei, tá, pessoal? Eu vou invernizar depois. Depois a gente vai tirar umas fotos aí. A gente está divulgando de futuramente. A gente pode fazer vendas desse trabalho aqui. Que eu acho que ficou bem legal aí, tá, pessoal? A tampa, meus amigos. A tampa vocês podem também fazer ela vazada, tá? Também é uma opção aí para estar fazendo. Eu usei aqui uma... Fiz o pegador de madeira. Mas pode estar fazendo qualquer outro tipo aí, tá? Então, eu achei que ficou bem legal esse trabalho aí, pessoal. Vocês viram aí na fabricação, tá? O segredo para ele não ficar molengão aí é botar esse pedaço de madeira ou MDF no fundo, tá? E depois pinando aí na volta ou pregando, tá bom, pessoal? Fica bem legal. Conforme a montagem que vocês forem fazer na hora de estar montando, ele pode ficar meio bamba, tá, pessoal? Mas aí vocês têm que ajustar ele aí lixando o pezinho que está mais fora do lugar. Vamos dizer assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho de hoje, meus amigos. Quem gostou aí, deixa aquela curtida para ajudar a gente. E a gente vai estar trazendo novos trabalhos aí para vocês futuramente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.